Um caminhão derramou óleo aqui na Avenida Ranufo Marques Leal, a via precisou inclusive ser fechada ali para a remoção deste líquido. O Israel Espíndola tem as informações. O acidente aconteceu na noite de terça-feira, por volta das 21 horas e 30 minutos, quando um caminhão que conduzia óleo derramou o líquido aqui na BR-262, que corta o município de Três Lagoas, e onde recebe o nome de Avenida Ranufo Marques Leal. Inclusive, ainda é possível ver resquícios do óleo e do pó de serra. A empresa que fazia o transporte do líquido inflamável se responsabilizou e fez a remoção deste óleo aqui da via. Primeiro eles jogaram pó de serra para depois sim fazer a limpeza. A via permaneceu fechada das 21h30 até as 0h de quarta-feira. Este é o segundo acidente semelhante que acontece aqui na Ranufo Marques Leal. Em setembro deste ano, um caminhão que trafegava com um líquido com forte odor derramou este líquido aqui na via, causando sete acidentes. A empresa foi responsabilizada e indenizou essas vítimas. Obrigado. 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 Obrigado.